Opa! Fala, guys! Tudo bem com vocês? Ah, meu nome é Arika Jush, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra vocês. Estou muito animada, como vocês podem perceber, hoje a gente vai conhecer uma loja nova. Então tá saindo muita coisa incrível nesse canal, faço com muito amor e muito carinho, então já regaça o dedo no like, já deixa aquele comentário pra eu saber o que você está achando deste canal e também se inscreve no canal, ativando o sininho pra não perder nada. Tá saindo, inclusive, cruzeiro. Incrível, viagem que eu fiz pra comemorar os 9 mil inscritos desse canal, que são todos vocês que eu amo. Então bora pro vídeo em 3, 2, 1, loja nova. Uau! Queria mostrar pra vocês essa loja já faz um tempo, tem muito tipo de meia, muita estampa diferente e o legal é que aqui vai ser bem rapidinho, eu só vou mostrar meio que quase sem som as meias porque é tudo o mesmo valor, tá? Essas de cano longo que são estampadas. São cada uma 20, só que se você comprar no atacado é 15. Aí pra ser atacado tem que ser pelo menos 10 pares, beleza? E ó galera, kit com 4 meias. Tem esse, tem qual que você falou? E tem esse aqui que é um pouco mais grosso, é isso? Esse aqui é um pouco maior. Ah, esse aqui é um pouco maior e um pouco mais grosso, tá? Esse aqui tá saindo quanto? 15, o pacotinho com 4 e esse aqui 15 também, né? Aí o pacote com 12 dessa meia aqui que não é estampada, tá galera? Tipo soquetezinha, 35 reais, beleza? E ó, de cano alto, cada um desse aqui com 2 é 10 e o pacote com 12 é 45, tá galera? Tem o kitzinho assim ó, misturado, preto, cinza e branco também. 15 também esse daqui. Essa daqui, essa aqui é pra esportes, né? Ah tá, essa aqui é 15 ou par, tá? Um par só, mas é especial pra ciclista, tá galera? Tem também essas outras aqui de baixo. Aqui galera, microfibra, cueca, tá? Isso aqui é da marca deles mesmo própria, que é o mesmo das meias. Aí cada um é 10 e aí o de algodão é 12. Se for no atacado, que é 10 peças também, sai 8 e essa daqui sai 9, beleza? Ó, calcinha meninas, não tem, tá? Mas tem infantil assim, calcinha infantil, com 6 tá saindo 15 reais, beleza? E esse aqui também entra atacado? 12 reais no atacado, tá? Ali na frente galera, tem outras cores dessa daqui, é especial pra jogador de futebol, tá? Aí é 20 no varejo, 25 no varejo e atacado 20, né? Isso aí galera. Ó, vocês vão encontrar tipo estampas muito variadas aqui, tá galera? Desde o Bob Esponja, olha só, tem Bob Esponja aqui. Olha só que bacana, olha essa aqui do Sirigueijo. Aí você vai encontrar também aqui do Tom Jerry, ó. Você praticamente vai encontrar tudo que você, qualquer personagem que você goste, você vai conseguir encontrar aqui, ó. Monalisa, tem aqui a meia com dólares, ó. Bem bacana também. Aí, deixa eu ver outra coisa que eu achei de legal, ó. Minecraft, quem ainda curte Minecraft aí? Tem pequeno príncipe aqui também. Olha só, Beatles, Nirvana, muita coisa legal. Olha só, Nutella, Mario, as do Mario aqui. Jimmy Neutron, nossa, tem muita coisa galera. Tem também aqui dos Simpsons, olha só, quantas dos Simpsons também. Tem aqui aquele, tinha o Goku, que eu não lembro o nome, enfim. Eu não assistia muito desenho quando era criança não, Sarah. É, Sarah, galera, eu ia falar galera, falei o nome da minha irmã. É, Naruto, porque minha irmã gosta dessas coisas de mangá e tal, e tem bastante coisa aqui também. Quero saber quem lembra desse desenho aqui também, ó, do Riquinho. E quem lembra, ó, Chaves, quero saber quem é fã de Chaves aqui embaixo, hein. Aqui tem aquele, a nova série lá do Netflix, ó, ó, do Corote, lá, Casa de Papel, a meia do Netflix mesmo. Tem também essas aqui que não são de estampas, tipo de personagens, galera, ó, tipo de basquete, tá vendo? Olha que legal. Assim, ó, ó, aqui, ó, tipo do Pride. Muita coisa legal. Aqui é do, aquele E-Tzinho do Buzz Lightyear, né. Ó, essa aqui com o Smile, que bacana também. Com, tipo, como se fosse o esqueleto, o pé. Tem também aqui, ó, com pequenos defeitos, aí sai R$10,00 qualquer uma. Tem algumas opções aqui e algumas opções aqui atrás também. Olha essa do, do, o maluco no pedaço, que legal. Tem, tipo, desenho, ó. Ó, do Todo Mundo Odeio o Cris. Tem também aqui embaixo do Star Wars. Olha só. Tem, tipo, como se fosse um pé de galinha. Essa aqui, galera, é de ciclista, só que de cano alto é 20 varejo e 15 atacado, tá? E tem a emborrachada, que é 25 varejo e 20 atacado. Ela é um pouco diferente. Ó, galera, o contato deles e também aqui o endereço, pra vocês saberem. E essa é o nome da loja, ó. E é isso aí, galerinha. Já estou de volta em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito bacana. As meias, enfim. É uma opção muito legal pra quem tá procurando meias diferentes. E é isso aí. Vou ficando pra aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês já estejam inscritos. Espero que vocês já tenham ativado o sininho pra não perder nada. E também tenha colocado aquele comentário pra eu saber o que você está achando desse vídeo, hein. Vou ficando pra aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Falou. É nóis. Uuuuuh. Uuuuuh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho